Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta terça-feira, dia 20 de abril. Postos de Caldas recebe na manhã de hoje 3.834 doses de vacina que possibilitarão a ampliação da vacinação. Nesta etapa, os idosos com 65 e 64 anos receberão a primeira dose do imunizante. Excepcionalmente, nesta terça-feira, as vacinas serão aplicadas a partir do meio-dia. Amanhã, na quarta-feira, a vacinação retornará ao horário normal. Hoje e amanhã, idosos com 65 anos recebem a primeira dose. Quinta e sexta é a vez daqueles com 64 anos receberem. Os locais de vacinação seguem os mesmos. No drive-thru da Urca e na sala de vacinas da Policlínica, horário é das 8 da manhã às 5 da tarde. Já nas salas de vacina da UBS Sul, Leste, Jardim Country Club e no PSF do Parque Esperança 2, horário é das 8 da manhã às 3 da tarde. Além disso, a Prefeitura vai disponibilizar mais uma sala de vacinação na Urca. Ela vai ficar no Salão Sul com a entrada pela Avenida João Pinheiro, lado oposto do drive-thru. Essa é uma opção para quem quiser receber o imunizante a pé. E agora vamos à previsão do tempo para postos e também para a região. Postos de Caldas tem sol com algumas nuvens e não deve chover. A umidade relativa do ar varia entre 47% e 83%. A temperatura mínima será de 12 e a máxima de 23 graus. Em Campestre, a mínima será de 11 e a máxima de 22 graus. E em Botelhos, a mínima será 12 e a máxima de 24 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Essas e outras informações durante a nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto